olá pessoal aqui é o marcos começando hoje mais uma nova vídeo aula para vocês lembrando que eu estou utilizando para esta vídeo aula o adobe photoshop cc de 64 bits instalado na plataforma windows de 64 bits também tá certo essa vídeo aula vou apresentar para vocês é um vídeo muito simples agora de uma utilidade muito grande eu estarei ensinando para você como você remover o fundo de uma imagem sem utilizar plugin certo agora eu vou aqui abrir a imagem para você então para isso vou em arquivo eu vou em abrir eu vou escolher então essa imagem ok antes de começar a vídeo aula eu quero que você preste atenção naquilo que eu quero explicar para você para você aprender a fazer certinho e você não ter demais problemas o que eu tenho aqui qual é a dificuldade que essa imagem ou imagens nesse tipo oferece para as pessoas que trabalham aí tem gente por exemplo que corre de tirar o fundo de uma imagem como essa você percebe que lá atrás nós temos um background ou seja nós temos um fundo que a com com a plantas certo e o brilho dessas plantas lá atrás às vezes pode misturar com o cabelo aqui agora o detalhe maior é que deixa eu dar um zoom você observa que nós temos aqui os fios do cabelo você dessa modelo passando aqui tá então são são detalhes que a se você não prestar atenção você pode acabar removendo e você terminar acabar destruir aquela beleza da imagem que você está trabalhando tá certo então para você que trabalha com gráfica com imagem fotográfica você que precisa limpar o fundo de uma imagem para colar ela ou seja em cima de outro background preste atenção aqui tá certo não vou utilizar nenhum plugin externos eu vou utilizar somente as ferramentas do photoshop tá e lembrando que você com photoshop de versões mais antigas você tem total possibilidade de você fazer essa vídeo aula que eu tô te explicando tá bom então eu vou aqui na caixa de paletas de camadas eu vou duplicar essa camada certo pra gente poder é comparar o antes depois eu cliquei com o botão direito então eu duplico na camada ok eu agora vou clicar aqui eu vou criar um fundo também só pra gente poder enxergar depois tá certo eu a criei camada com fundo sólido cliquei aqui então eu agora vou clicar no verde pronto então você percebe que eu criei aqui uma camada com fundo sólido eu tenho a imagem nós vamos trabalhar tá certo eu vou renomear essa é essa camada para remoção de cabelo tá pra gente entender então olha pessoal preste atenção agora eu cliquei sobre a camada que eu quero remover o fundo tá certo essa de baixo aqui você não se liga agora selecionando essa camada eu vou vir agora na opção de canais nessa nessa aba de canais que tá aqui cliquei aqui em canais certo eu agora eu tenho aqui os quatro os três canais que compõem essa imagem eu tenho aqui o vermelho eu tenho aqui o verde eu tenho aqui o azul o que que a gente vai fazer aqui agora olha eu vou selecionar cada canal pra mim poder observar qual desses canais aqui vai dar um maior contraste é da modelo com o fundo então cliquei aqui por exemplo no vermelho você percebe que eu tenho a modelo se destacando mais do fundo ela de uma maneira mais embranquiçada ok então se eu clicar aqui no verde você percebe que o modelo principal ele já mistura um pouquinho com fundo então cliquei no azul você percebe que também o modelo está um pouco misturada com fundo então o que eu tenho que raciocinar agora tá essa modelo é loura os fios de cabelo estão saindo aqui com mais brilho então logo eu preciso então é desse canal aonde ela tem que sobressair mais com branco beleza agora que eu fiz isso eu vou então fazer uma outra coisa eu vou partir para um outro detalhe agora qual é o detalhe então você vai vir aqui o próximo passo agora é a gente a criar um novo canal aqui para poder criar um canal alfa para poder trabalhar então para isso você vai vir aqui ó na barra de menus você vem em imagem e aqui agora você vai aqui em calculation clica sobre essa opção vai te abrir essa janela vou colocar aqui do lado para a gente ver você percebe que está aqui ó camada eu não vou modificar absolutamente nada o canal que está me dizendo aqui é o canal vermelho que havia clicado aqui como você está vendo a fotografia e a eu que que eu faço agora eu simplesmente vou dar ok beleza você percebe que o a modelo ela agora se destaca mais do fundo fundo ficou mais escuro então já que a modelo está se destacando mais do fundo então nós vamos fazer o seguinte tentar separar um do outro como eu vou escurecer mais o fundo eu vou clarear mais agora modelo então para isso você percebe que já está aqui o canal alfa criado está certo o próprio photoshop criou esse canal nós vamos então agora em imagem na barra de menus e nós vamos então aqui em ajustes e em ajustes eu vou então clicar em níveis agora o que eu faço pessoal olha eu tenho essas três opções aqui esse primeiro botão eu vou intensificar mais a luminosidade ou seja eu vou fazer com que fica mais claro o modelo então para isso eu clico aqui ó sutilmente você pode perceber que estou aumentando mais a luminosidade no modelo tá agora o que eu vou fazer essa do meio eu tenho os tons de médio tá certo então se eu trouxer mais para aqui eu vou escurecer um pouquinho fundo e se eu trouxer mais para cá eu vou clarear mais o fundo então não quero colocar o fundo eu quero que as partes que são média então leva mais um pouquinho para cá trago novamente aqui esse branco tá vendo ó isso agora vou pegar esse botãozinho que são as partes mais escura eu vou escurecer mais olha lá tá vendo fiz isso você pode observar isso aqui pessoal você tem que mexer de maneira sutil não vai logo com o dedo mexendo isso aqui com muita rapidez com pressa não que você vai se prejudicar então novamente aqui os tons médio intensifiquei agora vou aumentar mais o brilho ok beleza trazer mais um pouco para que isso o que eu quero que destaca esses fios aqui do cabelo da modelo agora a gente eu vou fazer o seguinte eu vou dar um ok beleza canal alfa tá aqui agora vamos fazer o seguinte eu tenho que fazer o seguinte essa modelo eu tenho deixa ela toda branca certo e o fundo aqui todo preto então pra isso o que eu vou fazer eu vou vir aqui na caixa de ferramentas e você vai pegar essa ferramenta aqui se você não tiver clique você vai abrir aqui você tem dodgy dodgy tool ferramenta de dodgy você tem que a borne que a ferramenta de escurecer é de clarear peguei de clarear e agora tá lembrando você vai aqui na barra de propriedades você clica aqui e marca ou seja as partes mais clara aqui cliquei aqui aqui você pode deixar em 60 por cento por exemplo e eu vou clicar para você ver mais ou menos tá o tamanho do pincel você vai deixar do tamanho que você achar conveniente para você mas aqui você tem que deixar em 50% a maciez do pincel de ok então vou começar então fazer isso ó tô passando aqui sobre a modelo então o que é branco está ficando mais branco ainda tá ok gente vamos entender direitinho isso aí tá certo tenha paciência sem nenhuma pressa eu vou dar um zoom pra gente dar uma olhadinha aqui agora veja bem que eu vou passar por aqui e vou intensificar os fios do cabelo ó tá vendo os fiozinhos eu quero que eles fiquem bem mais branco tá vendo ó olha aí ó observe bem pessoal vou diminuir aqui ó tô intensificando os detalhes tá vendo pessoal lembrando que você tem que intensificar esse detalhe de maneira que o fundo lá atrás não sai tá ok gente olha aí você vê que eu não tô utilizando nenhum plugin do photoshop tá certo só tô trabalhando mesmo com o canal no começo parece pra você vai parecer um pouco difícil mas logo logo você vai aprender a fazer isso de maneira muito tranquila ok existe algumas partes que estão ali perto daquela luz você não se preocupa não você vai ver o resultado daqui a pouco você não pode fazer com que só lembrando que você tá me ouvindo agora você não pode misturar você que se você passar muitas vezes aqui o preto vai acabar embranquecendo e você vai simplesmente misturar o fio do cabelo com o fundo aí você vai fazer tudo bem tudo errado ok então tome cuidado agora vamos presta atenção gente ó veja bem aqui eu utilizei o máximo que eu poderia ter utilizado essa ferramenta para poder clarear ou seja as partes que a assim eu desejava agora eu tenho que deixar todas essas outras partes aqui é tudo branco então pra isso aqui ó você tem que no seletor de cores você clica no teclado em dejo então se tiver de outra cor quando você clica em de automaticamente vai ficar preto e o branco e o branco pra cima agora você pega então a ferramenta aqui ó esse bruxo tá certo a opacidade aqui na barra de propriedade se deixa em 100% e o flow também 100% e eu vou então clicar aqui eu vou deixar então aqui a maciez dele eu vou deixar então com 50% também tá certo gente vou aumentar o tamanho do bruxo tá ok então agora é o que que eu faço com branco pra cima eu simplesmente vou pintar tá vendo ó presta atenção tá tô pintando tudo aqui agora presta atenção gente ó você percebe que tem uns detalhes aqui que ainda tão assim meio né é meio preto então pra mim não correr o risco por exemplo é de eu passar pintar de branco e eu acabar cobrindo uma parte no cabelo e depois ficar com a mancha estranha o que que eu vou fazer agora então nesse momento eu vou inverter essa seleção certo então pra mim ver que essa seleção no meu teclado eu vou simplesmente clicar clicar em control e pronto quando eu cliquei em control e tudo que era branco ficou preto e tudo que era preto ficou branco então o que que eu faço agora aí eu tenho uma visualização melhor como é que está a seleção aqui do cabelo certo para que eu possa agora não posso pintar de branco eu tenho que botar aqui e pintar de preto tá certo gente então é que agora você tem que entender esse macete ó ok cobrir todos esses detalhes aqui certo beleza agora o que que acontece gente olha você percebe que o fundo que era preto nessa inversão que eu fiz ele ficou branco então o que que nós vamos fazer não pintar isso aqui todo de branco então pra isso o que que nós vamos fazer eu vou voltar na caixa de ferramenta eu pego essa ferramenta aqui também ó o dodgy tool lembra disso cliquei nela ela já está selecionada né e agora eu vou aumentar a exposição aqui para 70% e eu vou começar a passar ela aqui então o que é branco vai ficar preto vai ficar branco ou seja essa parte aqui eu tô em branco sendo mais tá vendo ó isso tô clareando parece complicado mas você vai aprender fazer isso aqui muito fácil não tem um bicho de sete cabeça nada difícil isso aqui não tá gente agora o interessante que você pode observar aqui ó que quando eu passo essa ferramenta aqui os fiozinho de cabelo que tá todo preto eles continuam pretinho a intenção é essa e agora se você insistir esfregando em cima do fio tá branco vai acontecer o branco sendo tudo aí e você não tem como você remover o o fundo ok então ficou essas bolinhas pretas aqui ainda que na realidade é é o que era de brilho então vou pegar aqui o pincel novamente certo você já sabe disso preto aqui pra cima Eu vou virar agora, cliquei, botei o branco e eu vou então pintar essas bolinhas aqui. Não posso deixar nada de preto aqui. Dá um zoom para a gente visualizar. Ok, aqui. Vou tirar isso aqui. Tirei. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, invertir, criar o preto. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou criar um fio de cabelo aqui onde eu tirei, tá certo? Então, eu vou pegar um outro tipo de brush. Deixa eu ver aqui, cliquei. Eu pego esse brush aqui. Eu vou colocar aqui em 1%. Tá ótimo. Vou fazer isso agora. Pode até, ó. Vou tentar fazer isso aqui em cima de alguns fios, ó. Necessariamente você não precisa fazer isso que eu estou fazendo, tá? Você vai ver no finalzinho do vídeo o que a gente vai fazer. Vou tirar esse detalhezinho aqui. Voltei. Deixa eu pegar aqui o brush, mudar de novo. Esse brush aqui. Estou aumentando. Agora eu vou tirar aqui, gente. Essas partes que ainda são as pretinhas aqui. Eu estou tirando. Ok, então veja bem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa aqui, certo? E enquanto eu dou uma pausa, você vai lá, prepara um lanche para você rapidinho. Você volta para você continuar vendo essa videoaula. Como é que a gente vai concluir a remoção do fundo, tá certo? Então, é. Vá para o Vult. Te vejo na segunda parte desse vídeo. Ok, gente? Vá para o Vult.